Ah, Invisible Part Sônia Gente, ó, lace Invisible Part Sônia Invisible Part Sônia Lembrando, como a Pathy falou, são 4 unidades, né, que você falou? Sim 4 unidades em estoque, depois não volta mais Então só as 4, só 4 pessoas vão ter esse modelo Então gostou? Manda mensagem no direct aí, que a Jack tá atendendo vocês, tá? Já corre e já manda se você gostar Ó, ela é uma lace Invisible Part Simula os filhos saindo do couro cabeludo na repartição aqui, ó, na lateral Tem pente interno, tem alça de regulagem pra ajustar o tamanho da cabeça Dá pra você usar jogada pra todos os lados E ela tem os cachinhos fechadinhos, ó Bem definidos também Essa daqui é a lace Invisible Part Sônia É Sônia, né? Sônia Lace Invisible Part Sônia Vanda, o que? O atendimento? O atendimento, gente, a Jack por enquanto tá atendendo, não sei até que horas Mas geralmente ela fica até umas 9h30 Não deixa pra mandar na última hora Porque se você mandar 9h29, ela já vai parar Tá? Então manda agora Pra você ser respondido o quanto antes, viu? É, deixa tu mandar 9h, 8h30 Exatamente Ela vai ligando e tá na frente Exatamente E na horário dela, ela para Vamos lá, gente Gente, olha que perfeição Somente 4 unidades em estoque, tá? Lace Invisible Part Ela simula o couro cabeludo aqui, ó Nessa repartição E dá pra usar a jogada pro lado que você quiser Tá bom? Tá na forma natural também Você pode finalizar de acordo com o seu gosto Lançamento com 4 unidades, tá? Invisible Part Sônia 690 reais Não tem disponível lá no site pra comprar E nem tem fotos, tá, meninas? E aí Obrigado.